Ou não abelha? Aqueles tolos da universidade verão em breve que eu, Vans Stigma, sou o maior criador de abelhas do mundo! Gazeta da Universidade de Edge é a Universidade de Expulso Cientista Vans Stigma! Querem me tirar do meu laboratório? Minhas experiências são perigosas! Fico como um ser de abelha. Uma vez que virem como a minha fórmula controla as abelhas quadriplicando a sua produção de mel, vão ver comigo! Espere! Isso não deveria... Pare! Ai! 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 Sai! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Fique longe! Musique longe! poderoso, onipotente, um abelhão. Sim, um abelhão. Abelhas, venham a mim. Para a esquerda. Direita. Ouçam-me agora. Sou o novo rei das abelhas desta colmeia. Sou soberano. A minha cabeça está girando. Preciso de comida. Eu quero, eu quero mel. Mel? Sim. Preciso de mel. Me sinto melhor. Mas isso não basta. Eu vou precisar de mais. Precisarei de mais mel. Essa noite você viu o melhor. Pratique, hein, rapazes. Agora, deixa eu ver. Qual é a melhor maneira de terminar uma emocionante noite no fliperama? Uma boa noite de sono ou incomodar Calloway? Caro coroa? Nada. Só pode significar uma coisa. Acabou-se meus suprimentos de caramelos de mel. Maravilha. Esse aroma de caramelos de mel quase posso conviver. Atenção, cuidado. Preciso de alguns. Que horror. Só sobrou um. Me dá. Eu vim primeiro. Me dá. Me dá. É meu. É meu. Me dá. Que beleza. É tão bom. Ah, seu abelhinho. Eu tenho um problema com você. Não tenho tempo a perder com ele. Eu preciso de mais mel. Preciso de tê-lo. Veja, Doyle. É um máscara assaltando um mercadinho. Tenho certeza. Vamos prendê-lo. Chico, Tenente. Parece que ele não está carregando nada. Deve ter saído para dar uma volta. Eu sei. E eu sou uma bailarina dançando polka. O que é o Lowe? Vai parar no meio desse cruzamento de três, Tenente? É mais um dos truques sujos do Máscara, Doyle. Não existem trens a quilômetros daqui. Não! Nenhuma palavra, Doyle. Ouviu? Nenhuma palavra. Pode ser logo, rapazes. Não se esqueçam de escrever. Agora, de volta ao ladrão de caramelos de mel. Ora, o que temos aqui? Hum, eu preciso ficar de olho em outras pistas. Entendeu? Derrubem os portões, meus zangões. Marchem! Não façam prisioneiros! Não! Por favor! Não! Deixem-me ir! Por favor! Confira um homem. Agora, abra um caminho! Não! Eu quero mais! Mas, 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 eu quero mais, muito mais, 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 um... Não! Eu quero mais! Não! Não pode ser verdade! Todo o mel, todos os caramelos se foram... Hoje, eu estou triste, estou triste pra caramba! Quando eu perco o meu amor, pareço uma corda se caçamba! Você está provando a todo mundo que é muito chato! Obrigado por notar. Eu faço parte do meu show. Meu nome, senhor! Quer jogar pesado! Prepáros para ser espetado! E... 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 Pio! E... 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 Ah, errou! Venham, meus anglois! Ele foi vítima da picada da derrota. Safra excelente! Preciso encontrar uma nova fonte de mel. A minha, minha, minha sede não tem limites. Ei, para onde você vai, abelhinha? Hum, estava ficando divertido. Um grande ursino de pelúcia. Aposto que ele sentiu o cheiro de mel que está sobre o meu corpo. Ai, eu sou um caramelo de mel humano. Pare! Espere aí, é tão fora de moda usar casacos de pele nos dias de hoje. Diga isso, meu jovem! Hum, esse cara está bem gordinho, não está? Sim, essa nova superenzima deve funcionar. Vou colocar um pouco no ferrão delas para dar-lhes o poder de ajudarem a matar minha sede saciável. Venham para mim, meus encantos! Agora podem ir, meus anglois, e levem meu plano com vocês. Ah, mais um dia emocionante no trabalho, Milo. Seja bonzinho agora, tá? Ah, eu não tinha visto a senhora, senhora Pima. Esperem um pouco, não é nada disso, olha... Não temos esse tipo de relacionamento. Isso foi... Estranho. E está ficando cada vez mais estranho. Mel! Ai, que dia mais calmo hoje. Ah, eu adoro dinheiro de manhã. Isso me realiza, é fantástico! Eu sei o que você quer dizer, Charlie. Essa chatice também me aborrece. Não. Ah, não, você também? O que está havendo com todo mundo hoje, hein? Ah, Dói, eu vou pegar esse desgraçado verde, nem que leve a minha vida toda. E eu espero que tenha uma longa vida, senhor. O que ele pensa que está fazendo? Eu não tolero pedestres displicentes, Dói. Eu vou matar esse cara. Ei, companheiro, o que você pensa que está... Ai, 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 ai. Olha aí, eu... Eu tenho que multá-lo também, Tenente. Porque como o senhor mesmo disse, não há exceções. Ah, ah, ah. Mel, 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 mel. Meu! 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 Rafa, um dia perdido! Não sela que assim ficaram calcados por aí! Nunca vi um lugar aguardeado... Saia de perto de mim! Espere um pouco. Ah, eu já entendi o que aconteceu. São as abelhas! Abelhas, Mário, estão por toda parte. Ah! 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 Parece que são famintas. Que tal um pouco disso? As pimentas super ardidas de vovô máscara. Elas vão aquecê-las. Farão com que gritem, temem ao entrar e ao sair. Não, hã? Bom, então tem mais para mim. Uau! Mamãe! Como isso é bom demais! O que é bom demais? Não! E mais! Mais rápido, Zangões! Preciso dessa comer funcionando no final do dia. Eu desejo mais mel! E os estranhos acontecimentos continuam. Não só a população da cidade de Ed desapareceu, como também a companhia de graxa para carros e a fábrica de velas foram saqueadas. Seira roubada, hã? O caldo está engrossado. E o meu choteque também. Bem, vamos ver aqui esses produtos a base de serra me levam, certo? Tá certo! Certo. Parece que tem uma pena bem ocupada. Você já meteu de baixo o nariz no meu pote de mel, imbecil? Não gosto disso. Pedi para que se afastasse, mas agora está grudado. Eu acho que me deem mal. Parece até que foi até a última gota. O time da SWAT, leve-no daqui e transforme-no num zangão. Ser ou não ser uma abelha? Eis a questão. A resposta é não ser uma abelha. Para ser uma abelha precisa fazer, e para fazer precisa ser. Por outro lado, como dizemos em Jurapiranga... Dube-dub-dub-dub! São dois, detenha-do! Ah, aqui temos um grupo bem vestido. Ai, 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 para, para! Olha, eu não sou desses, não, hein? Olha essa mão, hein? Ai, ai, para! O que é isso? Dessa vez me pegou! Ai, ai, ui, ai, ai! Falei? Falando em Somi, Nessis. Olha eles aí, olha. Ness, então! Estou com fome. Preciso de mais mel. Eu venci o intruso. Eu estou pronto para a batalha contra a brigada zumbidora de Sers of the Lord. Ai, o que está acontecendo? Se não é justo, Essa armadura só tem lugar para um. E agora meninos vão ficar trancados no quarto até aprenderem a se comportar, ouviram? E você, onde estão os seus modos? Cubra a boca quando... Precisa ser severamente disciplinado, meus jovens. E eu sou a pessoa indicada para isso. É, o problema está bem aqui na parte de trás da instrutora. Você, o que está acontecendo comigo? Estou... voltando... Ah, não! Não! Não sei o que aconteceu por aqui, mas tenho certeza de que você está por trás disso. Falta lá, Calloway. Eu tenho um bastão de croque com seu nome em cima. Meu Deus! Entendi. Dentista. Bem que eu avisei, Sr. Máscara. Espero que agora pare de comer todos aqueles doces. Oh! Tinho! Sabe onde eu posso encontrar comida para... banguelas? Enganei! Alguém me segure! Há! Hé! Í! 절alini. Qual o coloco Italia? Olha! É!